Concedo a palavra ao ilustre deputado Mauro Mariani, PMDB Santa Catarina. Senhor presidente, senhores deputados, quero dar como lido o discurso que faço falando da grave situação que vivem os agricultores, os resicultores de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. No último dia 19 participei de uma manifestação no município de Massaranduba. A situação é muito difícil e agravada ainda mais lá em Santa Catarina pelas condições climáticas que prejudicaram sensivelmente a agricultura local. E também quero que conste nos anais da casa uma carta de uma agricultora que recebi naquele município de uma mãe desesperada pedindo socorro e ajuda. Estamos aqui já com movimento de parlamentares no sentido de apoiar os agricultores de Santa Catarina. Então faça manifestação e solidariedade a gente produtora do estado de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Obrigado.